Olha o resultado aí do meu franguinho caipira com piquê Nessa quarta-feira, dia 3 de dezembro Pensa, eu fiz aqui, ó Uma polenta Aí, ó Moça Como você sabe que ela tá boa, é assim, ó Mostrou o fundo da panela Ela foi bem feita Você pega aqui, ó Um marrozinho Pô, pô Eu quero mesmo que sobressaia aqui, ó Aí eu boto no arroz e jogo aqui, ó O piqui Não, porque você não misturou o piqui com o frango É porque tem pessoas que gostam de piqui e outras não Eu gosto muito, ó Esse molinho do piqui, então Vou botar só Quatro, que o gordinho gosta Cinco, pra amanhã eu não xingar E olha o frango, olha o frango Olha isso aqui Nossa, que frango foi esse, velho Só que o frango não Porque a polenta é primeiro Ó O angu, em alguns lugares O lugar polenta Eu vou colocar aqui Foi bem feito Aí eu venho aqui com o molho, ó Molho da galinha E joga em cima da polenta Ah, meu amigo Eu vou falar pra você, viu Isso é um espetáculo, ó E vamos pegar mais molinha aqui, ó Jogar aqui agora Não pode faltar uma bebida assim, ó Tem que ter uma Uma geladinha Uma verdinha Que não pode faltar, bebê Pra poder falar Bombom Bombom demais Arrasta pra cima Quero ver você comendo agora Dando aquela bombom demais É daquele momento que você já conhece Bombom Bombom demais Show de bola, papai Amém